Muitas pessoas têm nos perguntado a respeito do meu estado de saúde e têm acompanhado o meu tratamento de câncer desde o final do ano passado. Então, eu gostaria de colocar para vocês a minha situação. Então, no início deste ano, durante dois meses, eu fiz o tratamento de quimioterapia. Depois, em abril, eu fiz uma cirurgia para retirada do câncer de vestiga e depois eu comecei o tratamento de imunoterapia que eu estou fazendo atualmente. A duração é de 12 meses, uma sessão por mês, para evitar o reaparecimento do câncer. E a cirurgia foi a parte mais pesada, mais difícil do tratamento. A recuperação não foi fácil, mas eu estou bastante bem hoje em dia. Estou recuperando o meu peso, a força muscular, a disposição. E dentro de algum tempo, eu estarei retomando as minhas atividades normais. Então, agradeço muito o interesse e o carinho de vocês. Namastê.